Beleza, então galera, estamos aqui de volta com mais um vídeo da nossa série de Persona 3 Persona 3 Reload para o episódio de número 8 E bem... Ah, cara, que jogo lindo, mano Ah, meu Deus Ah, bem... Vamos sair aqui, clã Cara, eu tô começando a sentir que minha garganta vai falhar comigo, mano Então... Cara, o que é esse Kenneth Arnold, mano? Tipo... Poético Tá, a promoção acabou na parte do dia Sabe o nosso dia? Dias de liquidação O inventário da delegacia do Les de Tatsumi entra em promoção toda segunda-feira E o da drogaria Aorige todo sábado Lembre-se de aproveitar esses descontos Ok Tá Ah... Cara, filhos exigentes Então, tá por 1.260 aqui o Hill Cara, vamos comprar 5 E... Vamos comprar... 9 Não, é... Só isso aí, muito obrigado Mas é Kenneth Arnold Loja de CDs Kenneth Arnold A loja vem de vários gêneros de música Só... Só fala mesmo, ok Ah... Menos mal Ah... Ah... Oh, na verdade Vamos ver aqui Vamos ver se a Elisabeth tem algo pra gente Vai que Vai que Sinto que o poder que cresce em vocês Fortalece com os vínculos que você formou e cultivou Para você pode não ser muita Mas meu presente, por favor, aceite Uma lasca Eu acho que ela estaca conforme você for indo Entrega tudo de uma vez Por isso que eu recebi 4 antes Ainda não consigo ver os limites do seu potencial Quero vê-lo crescer ainda mais Pois bem, como posso ajudar? Nada, muito obrigado Mas é, cara Isso é interessante Isso é interessante Porque se realmente rolar desse jeito É... É nice, velho Mas tá Ah... Estação Iwatodai Então tá A gente pode Hambúrguer Hum... Passou a noite aqui Que a gente consegue Coragem Ah... Coragem, cara Uma pessoa saudável Que fica doente Da noite pro dia Não tem histórico familiar E não esteve Em nenhum acidente terrível Nem havia similaridade Entre as últimas vítimas Foram horas diferentes Locais diferentes É um mistério E tanto não acha Mas vou resolver Eu vou conseguir Isso aí, minha querida Uh... Uh... Pera Calma Ah... Não deixa É... Não deixa a gente Pro outro Putz Tudo bem Eu queria ver Se a gente consegue Encontrar Tidori Ou alguém Né... Um spoilerzinho Né... Antes Meu último trabalho Não deu certo Já não sou Muito sociável Já que não sou Muito sociável Então virei taxista Mas Enquanto meus passageiros Tentam começar a conversa Nunca sei o que falar Pra eles Cede Nossa, mano As músicas Esse jogo é muito Fantástica, né, velho Putz Que pariu Está cheio demais Agora O que a gente consegue Aqui mesmo Intelecto Uhum Aqui a gente consegue Intelecto A gente nunca entrou Aí ainda Se eu puder Usar As no computador Pra chegar Do dormitório Nossa, cara Essas músicas, mano Está cheio demais Agora Uhum Ok Tá É... Vamos vir aqui Então Ah, não Não, não Desculpa Aqui Wakatsu Kitchen Comer no Wakatsu Combo Prodígio Bora Eu pedi o combo Prodígio Estou mais esperto Agora Comi alimento Pro cérebro Claramente Claramente Domingão Cara, se a gente tiver No... Ah, eu chutei meu computador Fuck Doeu Porra Eu recebi uma mensagem de texto Recebendo convites em dias de folga Alguns dos seus vínculos sociais podem convidar você para sair nos dias que não houver aula Passar tempo com seus amigos é uma oportunidade de estreitar a relação Aceitar um convite, o encontro automaticamente tomará sua tarde E o seu tempo livre será dedicado a esse encontro Se alguém convidar você por mensagem, é necessário responder imediatamente Contudo, o convite não estará mais disponível se não for respondido no mesmo dia Candy E aí, tá livre? Me avisa se quiser ir para algum lugar, já que não tem aula hoje Tô livre, até mais tarde Até a tarde Ok Bem Amanhã cedo Dia Nice Hoje não tem aula É verdade Ué, tem mais? Tem Bunkichi E nutrição para o cérebro RP Wakatsu Você se alimenta bem? Uma dieta balanceada essencial para o cérebro saudável O que pode melhorar os seus estudos Colocamos em nosso coração no preparo de pratos leciosos só para você Lembre-se de uma alimentação nutritiva cérebro saudável Lembre-se de uma alimentação nutritiva cérebro saudável Em Wakatsu, você pode confiar Ah, não Bunkichi Makoto-chan, como vai? Passa-se na loja de vez em quando Para dizer um oi, está bem? Atenciosamente Parece casal dos osos Me aproximar do casal Ahn Então, por enquanto não Deixa eu ver aqui E até era show Screenshot Remove Ah, ele fala onde dá para trabalhar Caralho, mano Nada específico, né? Nada específico, né? Nem é lua cheia, não Né? Ok, depois de 8 7, 6, 5, 4, 3, 2 31 31 31 28 Ok, whatever Ahn, bem Vamos ver, se eu quiser aqui Estudar na mesa toma tempo, mas pode aumentar seu nível de intelecto Os dias que não houver aula Você pode escolher aproveitar a tarde para estudar Ahn, ok Não tem nada de bom Ahn, ok Não tem nada Ahn, beleza Vamos ver se tem algum diálogo diferente Ok Aí o Kari e o Junpei não estão aqui O que houve? Você vai sair? É É o que eu vou fazer Nem vou ficar E você? É o que eu vou fazer Bom, você Quem está aí parado Vai se divertir Bru Geralmente Você pode fazer o que quiser Nos seus dias de folga Acabei de reparar Isso com a cara de roupa Você pode ficar no dormitório Estudando ou sair Para se divertir Você decide Legal, obrigado O que você faz em dias de folga? Via de regra Eu vou estar no dormitório Eu tendo A ficar mais à vontade Às voltas Com os meus livros Do que perambulando na rua Justo Ok Será que eles estão aqui para cima Ou será que eles estão lá fora Deixa eu ver Aqui é o quarto da Yukari, né Parece que o Yukari não está no quarto Ok Ninguém Beleza Aqui não vai ter ninguém Então Devem estar para a rua Tá Aqui é para ser O do Junpei Aqui Parece que o Junpei Não está no quarto Ok Então Vamos lá Vamos sair Gatito Não dá para falar Gatito Oh no Tá Temos aqui Bunkichimitsuko Ah é só se eu falar Com o Kendi Oh Oh Entendi Entendi Beleza A praça da estação Tem um design moderno Com espaço para muitas lojas diferentes Por favor Siga as regras da estação E não jogue lixo no chão Sou eu que limpo depois Beleza Irmão Vou Vou sacanear não Aquele cara Perto da máquina de venda Ele parece triste Não é Eu também fico triste Quando gasta dinheiro Vendo um filme ruim Mas Isso é bem extremo Ele está me assustando É aquele negócio Das pessoas que estão falando A síndrome da apatia Yup Tá Aqui que temos PV 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 One up Refresco para os jogadores da antiga Fanra Fresco como a lua Krishna Refresco salgado Bruv Desgraça Esse negócio aqui também já está falecido Já Ok Ele parecia um cara interessante Mas não sabe mesmo conversar Fico preocupada com ele Já que essa é a época do ano Para fazer novas amizades Hum A conversa terminou tão rápido Bruv Oh Conferir café Com café ao ar livre Enfertei a estação Um arão precioso E manda Centro Ok Ok Para o beco Nope Alrighty Vamos ver aqui O que é shopping Quem está aí O Kari ali Nossa Como eu esqueci de comprar shampoo Sem pressa É só esperar a promoção Sabe Tem promoção Da algaria A orig A orig Você conhece café Não é Aquele bem chique Café Chagal Tem um clube ao lado É um lugar maduro De nomas assim Não Uh Tem um item ali no chão Não há próprio tipo de lugar Mas não posso Dizer o que Deve fazer Três lascas Caralho Nice Ah que coincidência Veio fazer compras também Yuki-kun Isso mesmo O shopping é bem conveniente Dá para comprar de tudo aqui E aí Bem Amanhã é promoção Aqui Então a gente já pode Ir atrás De algumas coisas Né Tá Só falta Esse lugar aqui O outro Para a gente checar Né Aqui 100 yens Pense alguém com quem Você tem um vínculo social Seus laços podem se estreitar E se a relação entre vocês Tiver deteriorado Ela pode ser reparada Tirar a sorte Fará o tempo passar Dependendo da sua sorte Ela também pode afetar seu bolso Para bem ou para mal Então isso aqui Faça sorte Mas dá um buff De social link Ahn Intelecto Mas isso aqui aumenta o tempo E é muito dinheiro Aqui Só pode fazer isso uma vez por dia Mas a gente consegue dupar uma carta Né Ah vou rezar Ip Ip O que foi? Escrevi uma carta? Tudo bem Vou copiar para você É uma dos meus passatempos atualmente Escolho uma habilidade Da sua preferência É difícil escolher Só uma cibervares Então é melhor usá-las Aí você pode carregar Menos delas por aí Então vamos Crime de carta Você quer duplicar Físico, magia, cura, suporte Magia Então Eu tenho Garula Muzio, corra, yeiha Vamos dupar a Garula Bem vai lá Ufa Tudo pronto aqui Valeu Então é cara Uh tem um Mas é muito bom A gente vir aqui todo dia Eu não posso esquecer disso Eu realmente não posso esquecer disso Vim aqui dupar minhas cartas Olha aí mano Pegando um monte de lasca Que eu não tinha pego antes Deixa eu confirmar aqui Mais nenhuma Bem Vamos ver se a gente acha Pelo menos o de um paper A gente trocar uma ideia com ele Ah Falo nele Ei Makoto Beleza Você tava dando uma volta Ah tudo bem Bom Você acabou de chegar na cidade Então Andar por aí É bom Ajuda a conhecer melhor os lugares E aí Eu brinquei com um gato Do meu amigo na casa dele De novo Ah Eu quero um gato pra também Sei que minha mãe odeia animais Mas talvez eu possa pedir a ela Talvez Cara 400 150 Pode causar Vamos comprar 5 Porque 150 Numa hora Desesperada Velho Ajuda hein Todo mundo tem feito amigos ultimamente Sei lá Parece ser Acabado demais Eu sei que ter amigos Tem lá Tem suas vantagens Mas Queria que tivesse um jeito De fazer amizade Sem aquela coisa De se aproximar Sabe Vai jogar um jogo online Pô Azuki-chan Mascote doces Azuki-arai Parece estar encarando Alguma coisa Com aqueles os gigantes Ok Ah Tá Bunkchi e Amitsuko São O que? Hiero Ahn A questão é que eu não vou ter um Hiero Não Tem um Chariot Um Magician E um Fool Tá Deixa eu ver se eu consigo Um Hiero Que coisa eu posso fazer O Bunkchi e Amitsuko Ou eu posso sair também com o Tomotica Caso eu não consiga Então whatever Onde é que eu vou ter um Hiero E um Hiero E um Hiero E um Hiero Moikane Jack Frost Ahn O Hiero Seria aqui Cara Deixa Deixa eu ver se já tem Na moral Pera ai Persona 3 Reload Fusion Calculator Caralho Já tem mano Pica Ahn Essa aqui é meio trotas hein mano Deixa eu ver essa aqui no hub No github Que essa aqui parece ser um pouquinho melhor Ahn Certo Level Hierophant Moikane Fools Nekomata Orfeu Nekomata Nekomata Angel Jack Frost Orfeu Angel Pixie Orfeu Ahn Não é tripla Daí Jack Frost Angel Valk Não é Daí já fica nível alto Tá No caso Se eu fizer A Nekomata É pra ser essa Daí se eu fundi ela com o Orfeu A Nekomata Pode ser A Psara Pixie Então A Psara Cara Vou ter que grana Dinheiro Depois Pixie Fusão Busca de fusão É Continua o mesmo Então Tá Nekomata A Psara A Psara Pixie Bufu Dia Vamos passar um dia aqui Ok Sou Nekomata Não sei se ainda tenho idade pra isso Mas farei o possível para cuidar de você daqui em diante Ok 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 Riero Moikane Ok Vamos lá Rebellion Ele aprende Really Duas habilidades Moikane Ele é mago Né Então deixa eu ver Talvez eu possa usar Magic Resistance Sorte O ideal seria Magic Resistance Agility Ah Ah Cara Foda-se Corte Racunda Aqui eu tenho a carta Então make whatever Vamos pular Nossa O jogo tá muito lindo O vídeo tá ficando uma qualidade bem baixa Infelizmente Eu não sei o que tá acontecendo Eu já tentei mudar Mas sei lá Meu nome é Moikane Fruto de teu coração Nasci para o teu lado Caminhar Ao teu lado caminhar Agora minha sabedoria Será toda sua Para usar Nice Ok Rebellion Archangel Poderia fazer Caralho Archangel é Geralmente é um fortão Já no começo Moraki Moikane É estúpido Né 18 Somente Muito obrigado Não Tá Mapa da cidade Tá porque tem aí Subir Eu não sei se eu vou subir Com coisa Com Kenji Então vamos fazer o Bunkichi com a Mitsuko Ok E aí Sebo Bookworm Sinto que podemos Aproximar mais Com a persona Do arcano Hierofan Como o Ikane Acho que vamos Aproximar do casal Dos velhos Logo logo Passo de ir aqui Na livraria Tá É Vamos só Abrir aqui Então Hierofan Cadê Aqui Beleza Dá-lhe Entrar na livraria Ah Você voltou Bem-vindo Ah Qual o seu nome mesmo Makoto Yuki Não precisa me dizer Eu só estava brincando Não sou tão senil É sim Minha esposa e eu Estávamos falando De você Makoto Chano Me diga Você gosta Desse tipo De aperitivo Alguém me deu Mas já tenho muito Pode pegar Makoto Chano Obrigado Não preciso Obrigado Obrigado Não se preocupe Não tem que me agradecer Por uma coisa tão pequena Você é tão educado Makoto Chano É totalmente O oposto dele Gostaria de outro Para dar Para um amigo Temos tantos Que minha esposa E eu Demoraríamos Muito tempo Para comer Todos Gostaria Então 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 está bom Aqui Agora é sério Qual o seu nome mesmo E a nossa querida É Makoto Chano Lembra Sinto muito Makoto Chano Ele tem esquecido Tudo Ultimamente Prontinho Pão De melão Então Onde está Aquele menino Querida Ele devia Estar aqui Ajudando os clientes Sinto muito por isso Makoto Chano Menino Não precisa se desculpar Menino Nosso filho Mimado Faz tempo Que ele não aparece Sinceramente Para onde é Que ele foi Não é mesmo Querida Ah querido Ele Ele o que Como assim Nosso filho Foi embora Desse mundo Mundo Antes de nós Desculpe Makoto Chano Você veio até aqui Só para ver Algo tão triste O casal de doze Abriu sobre o passado Doloroso deles Sinto que estamos Nos aproximando Ei parece que vocês Dois viram um fantasma Não está escuro lá fora Não precisa ficar assim Aqui também Bem-nos visitar de novo Certo Vamos ficar esperando Makoto Chano Ok Me despedi do casal de doze Voltei para o dormitório Bem-vindo Volte Deixa eu te dizer uma coisa Tanto no box Quanto no combate real A velocidade é essencial Seja acertando Ou se esquivando De um ataque Você não terá sucesso Se não se mover rapidamente Justo Algum problema? Só um conselho Para lutar no tártaro Para levar vantagem Nos combates Recomendo atacar as sombras No ponto fraco Você vai começar em vantagem Se conseguir golpear o inimigo Sem ser visto Procure empregar Bastante essa técnica Ei Yuki-kun Você preparou Seus suprimentos Tipo Remedit Esse tipo de coisa? Você já deve saber Mas acho bom avisar As lojas não abrem Na hora sombria Então é melhor Pegar o que for preciso Antes dela Ninguém quer se machucar No tártaro E acabar ficando Sem ajuda Sabe como é? Sim senhora Parece que minha persona É pra ser bem forte Contra fogo Chame os bombeiros Estou ardendo de paixão Bom Pode deixar os inimigos Fortes comigo Eu aguento calor Aham Você sure do Ok Aham Cara Vamos ver o quanto Que eu ganho De um serviço De meio período Porque Passei aqui Sobre trabalho De meio período Nas noites de segunda Terça e quarta Ah Hoje eu não posso Aham Charme e coragem Putz Putz Após segurança Putz Aham Pera Aqui É Vamos pegar Então Aqui Ah Que música boa Mano É Tá Que intelecto Né Está Cheio Demais Se eu vir aqui Está Cheio Demais Como sempre Velho Caralho Tá Vamos Descer Aqui Dá Então Tá Vamos pegar Esse aqui Milão Mas Com um pouco Mais de coragem Resolvi provar O hambúrguer Novo Um funcionário Melhor Envergonhar Virou a cara Com algum desconforto Consegui comer tudo Nice Eu já estou trabalhando Na minha inteligência Na verdade Seria o ideal Mas ok Posso ouvir pessoas falando Bom dia Eu sempre acordo Cheio de sono As segundas-feiras E hoje ainda tem Outra reunião Matinal especial Já não teve uma Na semana passada Lembra o discurso Sensacional Daquilo De jansenpai Na semana passada Parece que o diretor Ficou mordido De inveja Agora quer fazer Um discurso Também Estava um sério Então a gente Tem que sofrer Só para ele Massagear O próprio ego O primeiro sinal Tocou Vamos começar A reunião Matinal Primeiro Primeiro Nosso Diretor Gostaria de dizer Algumas palavrinhas Recebam No Bem Velho Cimento Obrigado Qual é Dessa reunião Acho que tem a ver Com os incidentes Sei lá Ele não deve saber De sombras Nem nada Só tomara Que não demore Demais Ele costuma ser Meio Pro lixo Pro lixo Hoje gostaria De falar com vocês Sobre a minha visão Para este ano letivo Como vocês sabem Incidentes Estranhos Andam Aparecendo No noticiário Até porque estivessem Não estariam aqui Acredito firmemente Que nenhum de vocês Esteja envolvido No entanto As incertezas Da vida escolar São inúmeras E precisamos De esforço Constante Para superar A diversidade É preciso Se dedicar Ao máximo Mas sem Uma preocupação Que nos faça Perder Contato Perder Contato Com a realidade Tudo Sempre Em moderação Como dizem Os sábios Eis o importante Para colher Todas as recompensas Com a escola Que a escola Nos proporciona O diretor Continua o discurso Espera aí Isso não lembra O discurso Da Kirijou Senpai Pois é né Acho que ele Não quis ser Superado Por uma adolescente Não dá Para culpar Você dá E como dá Porra Tem um minutinho E o que Todo Perdão Perdão Mas vou Precisar Ocupar Seu tempo Depois da escola Tem um pedido Especial Para lhe fazer Por que Um pedido Especial Peço Desculpas Por ser Tão brusca Mas não consegui Pensar Em alguém Melhor Para pedir Conto Mais Conto Mais Depois da escola Até lá Oh my Deus amado Senhorita Miara Tá Vamos rever Funções Equádricas Quadráticas Vocês se lembram Delas né As vezes o gráfico Vira uma parábola As vezes Uma hipérbole E falácias Bom As curvas São lindas Mas não se comparam As espirais Parabólicas E hiperbólicas Quem fala Abólicas É Essas são as espirais Algébricas Vejam Não são incríveis Agora Vejamos Se você é capaz De responder Do ponto de vista Matemático Yori-kun Hum Qual das seguintes Não é uma espiral Algébrica Mas eu sei lá Irmão Pera aí Olha que tá chovendo É Eu vou lá Vou saber Irmão Calma Aqui Ah Ok Pera aí Como eu vou saber Algo assim Makoto Você sabe qual Não Você sabe qual Não é Sei lá Uma espiral Algébrica A Correto Muito bem Esta é uma espiral Logarítmica Quanto a razão Áurea É o fator de crescimento Chamamos de espiral Áurea Como indica o nome É possível Grafar uma espiral Algébrica A partir de uma equação Algébrica A B É a espiral De arquimedes A C É uma espiral Parabólica E a D É uma espiral De litro São todas Espirais Algébricas A A No entanto A logarítmica Não é considerada Uma espiral Algébrica É uma espiral Comum Encontrada Na natureza Como as conchas De náutilos E sementes De girassol A escala Pode até mudar Mas a forma Continua mais ou menos Mais ou menos A mesma É o que chamamos De autossimilaridade A espiral Me lembra o tártaro O que? Só pra mim? Enfim Valeu pela ajuda Cara É nóis E o que Quando deu a resposta Para ele Que esperto Charme E aí Desculpa Demora Uh Ok Já estamos Nesse ponto Resumindo Gostaria que você Entrasse para o Conselho Estudantil Deve dar muito trabalho Não tenho certeza Deve dar muito trabalho Temos reuniões regulares Mas não espero Que participe de todas Basta vir à sala Do conselho estudantil Quando puder Só isso? Por que eu? Por causa de sua capacidade De liderança Ser presidente Ser presidente O que é um aliado Para me apoiar Em emergências Esse aliado O que é um aliado Então eu resolvi lhe pedir Tudo bem? Eu topo Excelente! Sabia que podia contar com você. Eu já tomei a liberdade de preencher e aprovar a inscrição para o Conselho Estudantil em seu nome. Mas você ainda terá que ir até a sala dos professores para assinar tudo. Para me juntar ao Conselho Estudantil, preciso encontrar a senhora da Toriyumi, preciso dizer a ela que vou me juntar ao Conselho Estudantil. Sinto muito por ter tratado de tudo sem a sua permissão, mas espero que você entenda a minha posição no momento. Quando estiver pronto, venha até a sala do Conselho Estudantil e estarei esperando você lá, Yuki. Ok, Mitsuru. Mitsuru saiu da sala de aula. Parece que eu posso entrar para o Conselho Estudantil sem entregar a papelada na sala dos professores. Eu devia ir para a sala dos professores quando tiver tempo livre. Ou... Tem uma coisa para você hoje. Considere como uma restituição por conta... Por você e os outros se esforçarem tanto os dias. Já experimentou nosso novo hambúrguer com gadgets desconhecidos? Já. E mais, agora nossas fritas são ainda mais salgadinhas. Esperamos a sua visita. Receitas secretas cheias de ingredientes misteriosos? E aí? Vai encarar um Wild Buck hoje? Não. Você vai hoje, né? É bom ir. Poxa. Você é do tipo esquecido? Com certeza. Na verdade, não. Com certeza. Hum... Então, lembra de estocar coisas. Especialmente do policial Kurosawa. O Sanada-san disse que não dá para comprar nada dele de noite. Se quiser ir num dia de aula, então é bom ir assim que elas acabarem. Cara, tem umas gatas de verdade nessa escola. O que é ótimo, mas também fica mais difícil chegar nelas. Se você está de olho em alguma mina, tem que ser esperto na hora de puxar papo. Isso é verdade. Que ela já... é o que ela já falou para a gente. Sala do conselho aqui. Mas eu tenho que formar a seletorium antes, né? Então, e aí? Só verificando se não vai ter nada. Nenhuma conversa ou algo do tipo. Diálogo, né? Aparentemente, não. Cara... É, temos que aumentar o intelecto por causa do bebê também, né, velho? Não teria que entrar aqui e falar com ela. Ah, Yuki-kun, o que posso fazer por você? É sobre o conselho estudantil. Ah, sim, sim. Eu estou ouvindo a Kirijou-san. Ah, sim, sim. A Kirijou-san me avisou. Então, se eu for o meu nome, se eu for o meu nome, se eu for o meu nome, eu achava a professora mais bonita no anterior, velho. Sei lá. Só precisamos da sua assinatura. Leia esse documento e assine aqui. Makoto Yuki. Ótimo, tudo certinho. Pode deixar o resto comigo. Boa sorte no conselho estudantil. Agora tenho acesso à sala do conselho estudantil. E aí? Estas dos outros anos. Ué. Vamos ver. Vamos ver. Uou. Saldo com... Ah, tá. As duas... Ok, ok. Ahn... Penclo. Eu vou estar parando o vídeo por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa aí aquele gostei, aquele favorito para ajudar na divulgação. Comente aí embaixo o que você achou do vídeo. Se você gostou, se você não gostou. O que você não gostou para poder estar aí e melhorar para os próximos. E se inscreva no canal. Para estar dando aquela força para mim e estar recebendo as atualizações da sua timeline YouTube. Lembrando que na descrição do vídeo temos o Twitter e o Discord do canal. Então dá aquela colada lá. Mas é isso daí então galera. Valeu. Falou. Fui.